Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com a veterinária, a doutora Gabriela Bastos, e vamos falar do curso, gente, é um curso maravilhoso. Deixa eu falar para vocês, é da escola, né, que é Educar e Crescer, Magna Escola de Profissões. Tem vários cursos, não é só de dois cursos que eu estarei falando aqui hoje, não, são vários cursos, que vale a pena vocês ficarem bem antenados, porque é uma escola maravilhosa, ok? E agora nós vamos falar com a doutora a respeito então do curso que vai acontecer, que é o Cigar Veterinário. Gente, eu nunca entrevistei ninguém para falar sobre esse assunto, e eu achei bárbaro. A doutora Gabriela, ela é veterinária, e ela atende no domicílio, vocês acreditam? Gente, isso é bárbaro, isso é muito, muito bom. Então, o animalzinho, ela é doentinha, e não precisa você tirar de casa para levar para a clínica, é só chamar ela em casa que ela vai. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você também? Que veterinária linda! Obrigada, igualmente. Você se formou em 2019. Em 2019, me formei na Unipar. Pela Unipar? Isso. Me fala um pouquinho de você, e depois vamos falar do nosso curso maravilhoso. Olha, na faculdade, eu sempre fiquei em dúvida se eu queria área de grandes, área de pequenos, até o meu estágio curricular no último ano foi na área de grandes. Saindo da faculdade, trabalhei um tempo na área de aves, nada a ver com o que eu queria. Não gostei, foi mesmo por precisão, e voltei para a área de clínica, clínica de pequenos. E onde foi que eu me apaixonei novamente, né? É a minha área, a minha paixão, gato, cachorro, é a minha paixão. Mas também eles são mais gracinhos, né? Ah, é. Quem que não se apaixona, né? Tem muito amor para dar para a gente, né? Verdade. Tanto que ela ama os animais, é uma veterinária, que ela veio falar do curso, então, que auxiliar veterinário. Vamos falar sobre esse curso, que é bárbaro. Sim. Olha, o curso, a gente vai abordar os primeiros socorros, né? A parte básica ali para os primeiros socorros de cães e gatos. Vamos falar sobre a importância da vacinação, desverminação. É verdade. As principais doenças infecciosas que atingem os animais, tanto o cão como o gato, né? Vamos falar também sobre a alimentação de cães e gatos. E no final do curso aí, também vamos abordar a parte de banho e tosa ali, para o pessoal conseguir auxiliar a parte de pet shopping, banho e tosa. Deixar eles bonitinhos e cheirosos, com a unha efeita e tudo. E com direito é lacinho. Os cachorrinhos com gravata. É bom demais. Vamos falar um pouquinho, é a respeito. Então, neste curso, o curso que irá acontecer, então vai ser abordado vários assuntos. Quanto tempo é de curso? É seis meses de curso. Nossa, seis meses de curso. Duas horas por semana, o total seis meses. Presencial? Presencial. Aí a gente vai ter a parte teórica e a parte prática. Vai ter cirurgia também? Não. Cirurgia não, mas a gente tem... Eu já pergunto isso porque o veterinário, o cirurgião vai fazer uma cirurgia e o auxiliar vai estar por perto, né? Mas eu estava comentando como ela faz a cirurgia. Não, a gente não vai ter a cirurgia em si. Mas a gente vai estudar a parte de auxiliar o cirurgião, sim. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque o cirurgião sempre precisa de alguém do lado dele. E pode ser você. Você gosta de animais, tem vontade de fazer. Agora, quem está aí assistindo a gente agora, que está interessado, o que precisa para ele fazer esse curso? Ó, primeiramente, tem que gostar de animal, né? Tem que amar muitos animais, porque o auxiliar veterinário, ele não é só um bico, né? Se você quer seguir essa profissão, você tem que realmente gostar de animais, amar os animais e entender que cada um tem sua particularidade, né? Cada animal é de um jeito diferente, cada um tem sua particularidade. Então, você tem que saber e aprender a lidar com cada um, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas que se interessem, que realmente gostem de animais, para que consigam seguir a carreira. Porque não é só um bico, vamos dizer assim, né? Exatamente, é uma profissão. Isso, isso mesmo, né? É como o médico, se ele está fazendo uma cirurgia, ele precisa de enfermeiros auxiliares em volta, né? Então, é a mesma coisa, os animais, o veterinário está fazendo a cirurgia, mas ele precisa de auxiliares. Então, gente, isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz quando o Leandro comentou isso comigo, né? Estarmos entrevistando a doutora Gabriela. Falei assim, puxa vida, como é bom poder falar desse assunto. Por quê? Eu amo animais. Eu fui criada em sítio, com muitos animais, tanto grandes e pequenos. E você passa a amá-los de verdade. Se fica doente, parece que a família toda fica doente, porque a gente sofre junto. É verdade, é verdade também. Você falou duas situações que me chamou a atenção. Uma boa alimentação, os bichinhos, e as vacinas. Qual que são as doenças que, por isso que cachorro e gato, são mais acometidos? Olha, agora a gente está tendo uma alta incidência de sinomose. A sinomose é uma doença bem grave que não tem cura de cães. E ela pode ser evitada com a vacinação, né? O reforço anual certinho. Se você fazer, ela pode ser evitada. E o animal que não recebe a vacinação, ele está propenso a se infectar pela sinomose. Ela é uma doença viral, altamente contagiosa, que não tem cura. E na maioria das vezes é fatal. Então, por isso que a gente prega tanto a importância da vacinação. Porque além da sinomose, também tem outras doenças fatais aí. Que é só prevenir que dá tudo certo. Prevenção sempre, né? Prevenção é melhor do que tratamento, sempre. Claro, sempre. E alimentação? Dá arrozinho, feijão, carne para os bichinhos? Não, não. Olha, antigamente o pessoal costumava dar muita alimentação humana mesmo, né? Para os animais. Tem animais que vai bem, aceita. Só que a maioria dos animais que não são acostumados, passa mal. E isso também pode sobrecarregar os rins, o fígado. Porque o ideal não é que dê. A nossa alimentação, no organismo do animal, ela não é aceita como no nosso organismo, né? Porque tem ração que supre tudo com vitaminas, proteínas. E a nossa alimentação, não. A nossa alimentação, ela tem muita gordura, tem tempero, tem sal. E isso faz muito mal para os animais. Verdade. Feijoada, um churrasco. Tudo isso vai acontecer no curso? Vai, vai sim. Eles vão ficar sabendo de tudo? Sim, a gente tem uma postila bem completa aí com material, né? Que a gente vai apresentar no curso. E a gente vai falar bastante sobre alimentação animal, parte de vacinação, primeiros socorros. Aí a gente vai ter um foco bem legal. O auxiliar veterinário, ele pode daí fazer vacinas também? Não. O auxiliar veterinário, ele não pode fazer vacinas. Ele só vai auxiliar mesmo o veterinário em cirurgias, coisa assim. Agora, as vacinas, geralmente, é o doutor mesmo que aplica. Isso, o doutor mesmo. É porque tem que ter todo um exame clínico antes, né? Se o animal está saudável ou não. Se o animal não está legal, tiver uma febre alguma, estiver apresentando algum desconforto ali, não é legal vacinar, porque senão pode piorar o estado do animal. Por isso a importância de ser o veterinário fazer a vacina. Porque ele sabe examinar o animal corretamente para ver se vai poder ou não vacinar naquele dia. Todos os cuidados possíveis, né? Porque eles são tão sensíveis, né? Muito sensíveis. São mesmo. Tem uns cachorrinhos, assim, que têm mais pelo do que o corpinho. Eu sempre falo. Gente, eu não sei a raça desses animais, mas eu sou uma apaixonada. E são bravinhos que só. Vamos falar da idade. Escolaridade. As pessoas que quiserem fazer a inscrição. Como fazer a inscrição? Onde fazer? Como que faz tudo isso? Eu vou deixar o contato da escola aqui com vocês, tá? Quem tiver interesse pode entrar em contato no telefone, no WhatsApp. Ou também pode estar deixando o número de telefone que a gente entra em contato. E o curso acontece quando? O curso começa agora dia 26. Vai ser toda segunda-feira lá na Sociedade Rural de Moarão. Ah, vai ser feito lá. Um espaço maravilhoso. Tem um espaço gostoso lá. E se quiser levar o lanchinho, pode lanchar tranquilo. Porque às vezes muitas pessoas vão sair do trabalho às 18 horas e... Não, pode levar tranquilo. Pode levar o lanche e ir lanchando. Doutora Gabriela, agora este curso, quantas pessoas mais ou menos? Tem limite de idade? Você sabe se tem ou não tem? A gente está pensando em montar a turma de 10 a 15 alunos para conseguir dar uma atenção boa para cada um. e que no mínimo tenha pelo menos 15, 16 anos aí. Nossa, gente, vocês vão amar. Quem gosta de animais vai adorar. Você quer deixar novamente um telefone aí para as pessoas entrarem em contato contigo? Sim, vou deixar com vocês o telefone. Então, no rodapé do vídeo, vocês vão acompanhar esse número de telefone e vocês podem entrar em contato com eles então. Tá bom? Bom, eu conversei sobre o curso de veterinário com ela. Mas vai acontecer agora, domingo, sábado e domingo, dia 24 e 25, final de semana, um curso que eu acho bárbaro, maravilhoso. Eu sou uma apaixonada, apaixonada por artesanato. Eu cresci, sabe, fazendo coisinhas e gosto muito. Sou florista, pinto tela, gosto de pintura e não vou conseguir fazer o curso porque eu estarei viajando. Vou viajar no domingo de manhã, então não vai dar tempo. Mas é aquele curso que você sonhava em fazer de resina, gente, sério mesmo. Nos dias 24 e 25, agora de julho, tem o curso de porcelanato. Você já viu na internet? Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei babando. Então, é porcelanato líquido e mesas resinadas. A procura foi grande e o Leandro trouxe o curso para a nossa cidade. E agora, então, teremos em nossa cidade o curso de resina. Aumente seus ganhos fazendo curso e trabalhos resinados. Gente, é lindo, lindo, lindo. Vocês acompanharam as imagens? Isso é um show, gente. A mulher pode fazer, homem pode fazer, você jovem pode fazer, se você gosta artesanato. E lembrando de mais uma situação. Eu falei para vocês da Escola Magna, né? É muitos cursos. Não são só esses cursos. São muitos cursos que eles dão. Então, você... Vamos imaginar que, por motivo da pandemia, você ficou sem o seu trabalho. O que você vai fazer? Faça o curso, que eu tenho certeza que você terá seus ganhos. Porque quem que não vai gostar de um trabalho lindo desse? Eu sou uma apaixonada. E eu tenho certeza que você que está aí me acompanhando também gostou. Então, lembrando vocês, dia 24 e 25 de julho agora, final de semana, tem o curso de porcelanato líquido e mesas resinadas. Então, é só vocês entrarem em contato. Olha, eu anotei o telefone aqui do Leandro e vou passar para vocês. Anote aí. 046-999-20-4040. Para maiores informações, é com ele. Porque ele que é o dono da escola, ele que vai, então, falar aí com vocês. Gente, é bárbaro. Se puder fazer, não percam o tempo. Não percam a oportunidade. Quando eu vi a matéria, eu vi essa matéria, acho que é de São Paulo. Quase vi ela duas, três vezes. Porque você fica ali esperando o resultado daquela obra de arte. Porque é verdadeiramente uma obra de arte. Então, vamos reforçar aí a nossa data do curso. Dia 26 de junho, às segundas-feiras, serão seis meses de curso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com esse telefone que você passou também, do Leandro. Ótimo, isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com ele, que ele responde a qualquer momento, tá bom? Então, lembrando vocês, esse curso de veterinária acontece dia 26, todas as segundas-feiras. Dia 26 é uma segunda-feira, dia 27 eu estou de aniversário, tá? Se quiser mandar presente, pode mandar. Então, façam o curso. São seis meses de curso. Duas horas de aula, todas as segundas-feiras. É só uma vez por semana. Olha só, lá na Sociedade Rural. Um espaço maravilhoso para todos vocês. Que Jesus te abençoe grandemente. Igualmente. E felicidade, sucesso e que continue com essa tua profissão linda. Obrigada. Cuidando nossos bichinhos. Se alguém precisar de vacinação, consulta, exames, a domicílio, é só entrar em contato. Eu vou estar deixando o meu telefone pessoal aqui também. Se alguém precisar, é só entrar em contato, tá bom? Ótimo. É isso, gente. O telefone dela no rodapé do vídeo, vocês podem, então, ligar e marcar e pedir para ela ir na sua casa, na sua empresa, que ela vai com certeza. Uma grande profissional. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque eu estarei na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial. Legenda Adriana Zanotto